Dê sua resposta, acredite em Deus, Ele é o amor Chamou os pescadores, chamou a Simão Pedro, e a você chamou Jesus te ama, Jesus te chama, e Ele te espera Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus Estamos com o nosso programa, vocação é hoje, qual a sua resposta? Dizer sim a Deus, responder ao nosso chamado, a nossa vocação, é missão, é tarefa de todo dia Por isso precisamos sempre ser alimentados pela palavra de Deus Está no ar agora o nosso quadro, a palavra e a mensagem Estamos agora nessa segunda parte falando sobre bênção Importante essa palavra, sobretudo quando nós ouvimos que Deus nos manda, nos pede que sejamos uma bênção Ele quer que sejamos uma bênção Esse fundamento nós vamos encontrar no Antigo Testamento No Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3 Quando Deus disse a Abraão Se tu uma bênção E na mente de Deus, estávamos nós todos presentes Destinados a sermos bênção para o mundo Olha que lindo gente Que profundo é isso? Sermos bênção para o mundo Nasci para ser uma bênção Você nasceu para ser uma bênção E dizendo ser uma bênção Soa então como uma exigência de Deus Ser tu uma bênção Seja uma bênção É uma necessidade Então que nós respondamos a esse desejo de Deus É algo que está dentro de nós Está intrínseco A minha pessoa, a sua pessoa Faz parte da nossa essência Então o meu núcleo mais profundo Nasceu das mãos desse Deus Que é amor E dele, dessas mãos benditas Só pode sair amor Porque ele não tem outra coisa para dar A não ser amor Tudo que ele toca é com amor Dele só pode nascer então amor E eu, você, somos uma semente desse Deus Essa semente do bem Da bondade, da bênção Está dentro de nós Ela deve crescer e se difundir Se espalhar Então o objetivo que nós precisamos É entender bem o que seja essa bênção O que seja esse sair das mãos benditas de Deus De suas mãos Ele abençoará através de nós Ser bênção, ele abençoará através de nós É algo mais exigente Quando falamos ser bênção Do que dar a bênção Quando nós somos bênção Suponha um interior já povoado Com os sentimentos do próprio Deus Do desejo dele Desejar que o outro esteja bem Seja O outro seja algo de bom Seja bom Seja verdadeiro Então vamos ir à raiz dessa palavra Abençoar O sentido hebraico diz que é Conceder poder a alguém Para alcançar prosperidade Longevitidade Fecundidade Obeter sucesso E muitos frutos na sua vida No latim nós vamos ver Se benedictus Refere-se a ação de louvar Bem dizer Proteger Ou consagrar algo Ao culto divino E invocar a bênção divina A favor de alguém Ou de si mesmo Pode ser também Na língua portuguesa É assumir novos contornos Novos aspectos Dentre eles O de que toda providência divina Venha para suprir Nossas necessidades Minhas ou de outro Que venha O auxílio divino Para nos ajudar Em outras palavras Levar a bênção a alguém Requer unidade com Deus Que é fonte de toda a bênção Como eu posso levar alguma coisa Que estou desligada daquela fonte Daquilo que me fornece Isso que eu preciso dar para o outro Consciente dessa Dessa necessidade De estarmos ligadas A essa fonte E se consente também Que ela transcende A minha pessoa E ao mesmo tempo Simultaneamente Ela me interioriza Ou ela se interioriza em mim E brota Brota de uma fonte Que não é minha Tomar consciência disso A bênção brota de uma fonte Que não é minha Vem do mais além Mas ao mesmo tempo Ela é mais imanente Do que eu mesma Penetra além do profundo Do meu próprio ser E ao mesmo tempo Me transcende totalmente Está sempre além de mim Porque aí Ela cai no campo De Deus Na dimensão do infinito Então vejamos A bênção sacerdotal Que eles davam No Antigo Testamento Como é linda E nós vamos encontrar isso No livro Números Mostra claramente Que essa bênção Vem de Deus Não é do homem Não nasce de nós Então veja Como eles abençoavam Números Esse trecho Vai dizer Como devemos abençoar Diz assim Abre aspas Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti E venha A misericórdia De Deus Sobre ti Que o Senhor Volte Sobre ti O seu rosto E te conceda paz Olha que lindo Gente Quantas palavras Ricas Profundas Vamos encontrar isso Se você quiser Olhar depois Números Números 6 24 a 26 Também depois Há um outro tipo De bênção Que encontramos Nas páginas Da Bíblia Aquela que Sobe da terra Ao céu Em direção A Deus Como é que Acontece isso Quando Nosso coração Agradece Louva Celebra Bendiza Deus Pela sua misericórdia Pela sua Fidelidade Pelas maravilhas Que ele criou E por tudo Que acontece E que É permissão De Deus Ele permitiu Que acontecesse O Salmo 103 1 Diz assim Bendito seja Bendito seja Bendito Bendize O Senhor Minha alma Por tudo aquilo Que há em mim E tudo aquilo Que há em mim Bendiga Seu santo nome Olha que lindo Vou repetir Bendize Minha alma O Senhor Está como que dizendo Desperta a alma Louve a Deus Por tudo aquilo Que ele fez em mim Está fazendo E Efésios nós lemos Efésios 1 a 3 Bendito seja O Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com todas As bênçãos espirituais Todas as bênçãos espirituais E continua São Paulo Dizendo Deus o Pai Fez de nós Redimidos Coisa maior do que isso Ele nos redimiu Somos ricos em Jesus Cristo Somos herdeiros Muito profundo gente Todo cristão Desfruta Das insondáveis riquezas Que o Pai nos concede Pelo Espírito Santo E por meio de Jesus Cristo E o ser humano Tende a se identificar Com o homem Deus Com Jesus Jesus de Nazaré Diz Acho que é Lucas Ele passou a vida Fazendo o bem Fazendo o bem Abençoando Ele passou Ele passou na terra Fazendo o bem Que lindo Sejamos nós Outros Cristos Aqui na terra Agora Semeemos Bênçãos Levemos a bênção Para o outro Mas antes disso Tenhamos abundantemente Essa bênção Dentro de nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Querida irmã Ivone Agradeço de coração Pela sua fidelidade Em semear a palavra de Deus Em nosso coração Nos ajudando A dizer sim a Deus No cotidiano da nossa vida Deus seja louvado Pela sua vida E a sua missão Vamos para um pequeno intervalo E já já voltamos Fique conosco Jesus te ama Jesus te chama Qual sua resposta? Deus te ama Amém. 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 Convocação é um encontro pensado para você que deseja discernir a sua vocação e aprofundar a sua fé. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim a nossa felicidade, que pode ser através da vocação sacerdotal, através da vocação matrimonial, através da vocação religiosa e através da vocação leiga. Nossos encontros deseja proporcionar para você dizer sim a Deus, àquilo que Ele te chama. Deus te chama, te capacita e te conduz. Faça sua inscrição. Aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp e do nosso Mail. Procure mais informações, estamos de braços abertos para acolher você. Vencer na Terra, o coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama, qual a sua resposta? Estamos de volta com o nosso programa, vocação é hoje, qual a sua resposta? Dizer sim a Deus é missão de todo dia, de cada instante, de cada momento. Nós somos uma missão nessa Terra e nós precisamos, necessitamos de viver a nossa vocação. O chamado de Deus para nós, seja onde for, mas sempre dizendo sim a Deus. No nosso quadro agora, vivendo a vocação, vamos ouvir o sim de pessoas que no cotidiano da sua vida amam a Deus sobre todas as coisas. Olá pessoal, eu sou o Fábio. Estou muito feliz de estar aqui hoje no programa, vocação é hoje, qual a sua resposta? No quadro, vivendo a vocação. Eu sou uma pessoa que teve sempre uma formação católica, desde menininho, fiz a parte da comunhão, fiz a minha catequese, em duas paróquias. Aqui em Alfenas eu comecei na paróquia Nossa Senhora de Fátima, isso devido à localização, ter ficado, ficar muito tempo na casa da minha avó, minha avó é muito vizinha da paróquia ali. Então lá eu comecei a minha vida religiosa em si, meu direcionamento religioso, participando dos corais infantis, participando da catequese, logo após a perseverança e também a crisma. Então minha infância e adolescência aconteceu ali na Nossa Senhora de Fátima, tenho grandes amigos. amigos, depois tive uma passagem na paróquia São Pedro também, que é onde meus pais moram, e lá também fiz grandes amizades, que estão aqui comigo até hoje. Mas a minha vivência maior mesmo foi no Grupo Gênesis, quando eu conheci o grupo de jovens, participei um certo tempo. E veio a adolescência, o início da vida adulta, e eu fui embora de Alfenas e acabou que eu fui me afastando um pouco da atenção religiosa. Trabalho, aquela vida da pessoa que precisa dar o sangue para crescer profissionalmente, e me mudei para São Paulo, logo que eu me formei, e lá eu posso dizer que houve tentativas de frequentar uma paróquia, como sai uma pessoa do interior e vai para uma cidade grande, fica mesmo sem saber como encontrar, não tinha uma orientação, e acabei que frequentava às vezes a missa, encontrava uma igreja, ia, encontrava algum lugar assim que eu me sentia bem, mas devo confessar que eu perdi realmente um pouco essa proximidade com a religiosidade, com a espiritualidade, mas nunca deixando de fazer minhas orações, aquilo que foi ensinado tanto na catequese quanto pela família, e nesse tempo fui carregando dessa forma até voltar para Alfenas, há oito anos, e por aquela ligação que eu sempre tive com a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, por coincidência, ou seja, também quem quiser considerar uma obra de Deus na minha vida, foi quando eu comecei a trabalhar num colégio aqui em Alfenas, e um dos colegas lá, ele tocava, tinha um ministério que tocava na Nossa Senhora de Fátima, e ele soube que eu tocava violão, então a gente conversando ali, pegamos uma amizade muito forte, que hoje é uma amizade muito fraterna, e me convidou, né, eu fiquei meio receioso no começo, embora a ame música, música faz parte da minha formação também desde criança, e foi que eu considero esse meu retorno para a vida religiosa, para a vida ativa dentro da igreja, e foi um convite que foi me remodelando, né, e pelo meu afastamento das atividades, eu me pegava muitas vezes, quando eu tinha alguma música mais atual, eu não conhecia, foi quando eu comecei a fazer uma, um exame de consciência, e falar, meu Deus, quanto tempo eu fiquei longe de tudo, né, quanto tempo eu me afastei do Senhor, quanto tempo eu fiquei ali no Deus dará, mas, né, na confiança, mas sem fazer por onde, sem estar ali agradecendo por ter simplesmente acordado, sem ter o que eu tenho hoje em relação com a minha espiritualidade. O tempo passando, e foi que da Nossa Senhora de Fátima e outros amigos também começaram a formar outros grupos, aí a gente começou na São Pedro também, depois fomos para Nossa Senhora Aparecida, depois na São Pedro, quando eu vi, eu estava toda semana tocando, e ali mais compenetrado, mais fiel ao meu compromisso, e foi aí que eu entendi realmente a importância dessa espiritualidade, né, de trabalhar essa espiritualidade diariamente, e descobrir algo em você, em termos de vocação, que faça com que você contribua, com que você louve, com que você esteja próximo de Deus, com aquilo que você sabe fazer. Não sou um exímio músico, mas o que eu sei fazer, eu aprendi a fazer, com muito amor, com muita dedicação, com muita fé para Deus, e a música me trouxe, então, de volta para os trilhos, vamos dizer assim. E logo após esse período, há três anos passados, eu tive a feliz surpresa de receber uma ligação em fevereiro de 2018, de 2019, perdão, e era a irmã Norma me ligando para verificar a possibilidade de eu me tornar um professor no Colégio Sagrado Coração de Jesus, de língua inglesa, e nesse dia eu não consegui ir ao colégio, eu tinha alguns alunos particulares, já tinha voltado para ativo, e eu pedi perdão e perguntei se eu poderia ir no dia seguinte, sem me atentar, que era uma sexta-feira, então, seria só na segunda-feira, então, pensei que não conseguiria, que já tinha, né, como se recusa uma entrevista assim, né, mas eu não podia falhar com esses alunos, e ela entendeu, e nos encontramos na segunda-feira seguinte, e foi lá que eu me senti realmente próximo de Deus, quando ela me perguntou, quando ela me falou, na verdade, que já me segui há algum tempo no Facebook, e quando soube que poderia contar comigo como professor, ela me ligou, e mais por também, né, lógico, pelo lado profissional, mas também porque ela acompanhava também minhas atividades na igreja, via que eu era uma pessoa que estava ali sempre disposto a somar, e foi aí que começou esse caminhar até onde eu cheguei, né, hoje, há pouco mais de um mês, eu me tornei um leigo associado da Congregação das Filhas Nossa Senhora do Sagrado Coração, e foi durante esse período que eu pude conhecer um pouco mais, né, quando a irmã Fé, que hoje já está morando em São Paulo, me convidou, eu meio sem saber ainda do que que se tratava, né, e o desejo de sempre fazer mais, poder fazer mais pela igreja, pela minha fé, pelo que eu acredito, e vi nessa oportunidade a chance de conhecer um pouco mais sobre o trabalho das irmãs, e acima de tudo conhecer Padre Júlio Chevalier e a dedicação, o fervor, o amor e toda a doação que ele teve para fazer amado por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, e com isso aprender muito sobre o que é evangelizar, que, na minha concepção, é muito próximo do educar, então, a vocação, ela está aqui, perto da gente, está conosco sempre, e o que falta é identificar o momento em que ela vai aflorar, porque tudo que a gente vem traçando, né, na nossa mente, a gente busca determinada coisa, tem aquele determinado sonho, e vai trazendo para a gente, às vezes, os obstáculos que acontecem, que surgem na nossa vida, às vezes, fazem a gente desistir ou até mesmo pensar no que não vai acontecer, ou que não era para acontecer, Deus não quis que acontecesse para acontecer uma coisa melhor, e em tantas voltas que eu fui dando, que eu fui conhecendo, tanto na questão profissional como religiosa, eu fui entendendo que tinha a hora certa para acontecer, hoje eu sou uma pessoa que trabalha com o que gosta, com o que ama, faz com muito amor a missão, cumpre com muito amor a missão de ensinar, e dentro do colégio, dentro da associação, junto com os leigos, eu faço também o papel de evangelizador, é algo que me faz sentir um pouco além do que um simples professor, me faz sentir um educador que orienta, que acolhe, que busca o melhor em cada pessoa que Deus confia nas minhas mãos, para que eu possa educar, para que eu possa colocar num certo caminho, lógico, cuidando do meu ofício, que é um professor de linguagens, e também trazendo para esse aluno, para essa aluna que são confiados a mim, a visão cristã do Arce. Então, essa é a minha história que eu trouxe, espero que gostem e se inspirem também dentro dessa história do que eu pude trazer, porque a gente sabe que seguir uma vocação, seguir algo que às vezes a gente almeja para daqui a pouco, e acontece só mais lá no futuro, e a gente às vezes fica sem entender, às vezes até briga um pouquinho com Deus, mas a gente tem que entender que sobre a nossa vida, o poder maior é Dele, a decisão é Dele, e a gente pede isso na oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade Dele. Então, identificar a vocação, saber o que pode fazer, identificar o que eu tenho de bom, o que você tem de bom para oferecer, e pode ter certeza que vai ser bem recebido por Deus. Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Deus te ama, Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto Convocação é um encontro pensado para você que deseja discernir a sua vocação e aprofundar a sua fé. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim a nossa felicidade, que pode ser através da vocação sacerdotal, através da vocação matrimonial, através da vocação religiosa e através da vocação leiga. Nossos encontros deseja proporcionar para você, dizer sim a Deus, àquilo que Ele te chama. Deus te chama, te capacita e te conduz. Faça sua inscrição. Aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp e do nosso Mail. Procure mais informações. Estamos de braços abertos para acolher você. Vem ser na terra o coração de Deus. Jesus te ama. Jesus te chama. Qual a sua resposta? Estamos de volta com o nosso programa Vocação é hoje. Qual a sua resposta? Um programa que tem a missão de conectar o seu coração ao coração de Deus. Nos ajude nessa missão. Ajude-nos compartilhando o nosso programa, convidando mais pessoas a assistir ou compartilhando o link que disponibilizamos no YouTube para assistir no momento em que você deseja se aproximar ao coração de Deus. Neste momento, vamos escutar a história de São Sebastião, um homem que do seu nada fez tudo para ser tudo para todos em Jesus. Hoje mergulharemos na fascinante história de São Sebastião, um dos santos mais venerados da nossa igreja. São Sebastião, nascido no século III, destacou-se não apenas por sua devoção, mas também por sua coragem diante das adversidades da vida. Este mártir cristão deixou um legado que transcede o tempo, inspirando gerações com sua fé inabalável. Sebastião era soldado romano, cristão devoto. Enfrentou desafios extraordinários durante o reinado do imperador Diocleciano. Em meio à perseguição aos cristãos, ele não hesitou em defender sua fé, tornando-se símbolo de resistência e coragem. A coragem de São Sebastião atingiu seu ápice quando, após ser traído, foi condenado à morte por flechadas. Surpreendentemente, sobreviveu às feridas e milagrosamente recuperou-se. Este episódio fortaleceu ainda mais sua reputação como protetor contra doenças e adversidades. A festa de São Sebastião é celebrada em todo o mundo, especialmente no Brasil, onde é o padroeiro de diversas cidades. Dia 20 de janeiro, celebremos a festa a São Sebastião. Em especial, vamos juntos acompanhar a bênção de São Sebastião. Essa carreata que está percorrendo a cidade de Alfenos, também fez parada em frente ao Colégio Sagrado Coração de Jesus, das filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração. E que São Sebastião rogue por nós. Grande colégio das irmãs, de grande expressão na nossa cidade, que com tanto carinho, lembramos na educação de nossas crianças e jovens. Nós vamos pedir a bênção de Deus com essa intenção. Hoje, celebrando, buscando São Sebastião, que é padroeiro contra as pandemias, a fome e a guerra, a luta pela paz, a luta pela saúde do corpo e da alma, passa também pela educação. E, nesse sentido, nós rezamos por este grande colégio que tanto colabora com a nossa cidade. Eu venho de São Sebastião, viva, viva glória. Passamos, neste momento, então, a celebração da bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, da comunhão com o Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, nos reuniu, amor de Cristo. Ouçamos a palavra de Deus. Escutar, irmãos, as palavras do Santo Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e orou deste modo. Pai Santo, guarda teu nome naqueles que me deste, para que tenham em si mesmo a plenitude da minha alegria. Comunique-lhes a minha palavra e o mundo odiou-os, porque são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que tireis do mundo, mas que livres do mal. Pai Santo, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, te pedimos pelo Colégio Sagrado Coração de Jesus, para que os seus colaboradores, em suas diversas funções, exerçam o seu trabalho de acordo com a tua vontade. que sejam justos, como vós sois justos, sensíveis aos anseios da população, como foste, sensível aos que te procuravam, e por fim, que este confirmo, vise sempre a justiça, esperança, o amor e a paz. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, abençoai todos os que trabalham no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Fortaleceis com vosso auxílio, A fim de que, fortalecidos, exerçam seu trabalho em prol de regras e ações para um convívio harmonioso e seguro para com todos aqueles que habitam em nossa cidade. Ao mesmo tempo, imploramos, dai-lhe sempre discernimento e sabedoria. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os colaboradores, funcionários, professores, pedagogos, pessoas que aqui trabalham, que aqui servem a Deus por meio da educação, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossas crianças e jovens que, neste local, cultivam a educação e se preparam para uma vida acadêmica, para o trabalho, através da construção humana, espiritual, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas irmãs que possam, assim, cada vez mais, com o trabalho e com a vida, testemunhar o amor de Deus por meio do colégio, por meio das obras de evangelização, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pais daqueles que aqui vêm e também por todas as nossas famílias, por nossos lares, que Deus, com o olho de muita bênção e paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome, tenha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Orélios Ó Deus, que pela paixão e morte do Seu Filho Jesus, redimiste-os o mundo, fazei que, seguindo o exemplo de Seu fiel servidor e mártir de São Sebastião, possamos caminhar à luz do Evangelho. Dá-nos a graça de professar a fé, rejeitando tudo que não convém ao cristão, e abraçar tudo o que for digno deste nome. Esperamos assim alcançar a glória eterna, louvar-te em nosso Santo Padroeiro São Sebastião, por toda a eternidade, assim seja. Amém O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Peço neste instante a bênção sobre este colégio, sobre todos aqueles que aqui vêm, sobre todos os nossos colaboradores, familiares, parentes, daqueles que estudam aqui. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém Viva São Sebastião! Obrigada, Padre, mais uma vez, por esta bênção, que o Senhor continue frutificando a paróquia de vocês, sobre a proteção de São Sebastião, e que Ele nos livre, livre a nossa cidade, de todos os males, de todos os perigos. Muito obrigada, Paróquia São Sebastião, Padre Jeremias! Aplausos 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 Que pode ser através da vocação sacerdotal, através da vocação matrimonial, através da vocação religiosa e através da vocação leiga. Nossos encontros deseja proporcionar para você dizer sim a Deus, àquilo que Ele te chama. Deus te chama, te capacita e te conduz. Faça sua inscrição, aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp e do nosso Mail. Procure mais informações, estamos de braços abertos para acolher você. Vem ser na Terra o Coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Um programa que tem o desejo, o sonho e a capacidade de conectar o nosso coração ao coração de Deus. E sigamos assim, esta semana, até o nosso próximo encontro, conectando o nosso coração ao coração de Deus. É uma alegria ter você aqui conosco e podermos vivenciarmos este dia juntos. Até semana que vem. Fique com Deus. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus.